Ó, tem umas perguntas aí, Camila, manda a bala. A Carlota Anísio, o que você aconselha para iniciantes como eu a iniciar na dança? Tipo, tem algum conselho primordial, alguma coisa, alguma receita aí de bolo? Certo. Começar pelo meu treinamento, o Merchan, dar dureza ao gingado. Porque é o inicial, é. Sim. Inclusive, o meu primeiro vídeo que viralizou no YouTube foi como soltar o quadril. É porque é o principal, né? É, é a coisa básica, entendeu? Então, não dar dureza ao gingado é justamente para trabalhar essa parte moleja inicial. Para você não ter, antes de qualquer estilo de dança que você for fazer, pô, começa pelo básico, soltando o corpo. Às vezes o alongamento básico vai te ajudar já, né? Colocar uma musiquinha ali, fazer os passos. Tem alguns passos que a gente chama de bases universais. Que nem o dois para lá, dois para cá, ele cabe em vários estilos. Cabe no pagode, cabe no sertanejo, cabe no forró, né? A base cruzando assim, cruza para um lado, cruza para o outro, cruza para um lado. Também cabe em vários estilos. Então, é legal você já aprender essas bases. Você aprendendo isso aqui, você já tem, meu, meio caminho andado. Olha, e detalhe, dança dá shape também, viu? Dá um shapezinho legal. Ah, aqui também você, olha, gente. Pô, sou, hein? Caramba, não, tem que treinar também, né, gente? Pode esquecer do treino.